Pra deputado federal 10.45, Edu Avalone vou votar. Edu Avalone, deputado federal 10.45, Avalone. Hoje eu venho aqui pra falar sobre uma pessoa muito importante pra cidade de Bauru, é o Edu Avalone. Caráter e honestidade em uma pessoa só. Tamo junto, Edu. Pra deputado federal 10.45, Edu Avalone vou votar. Edu Avalone, deputado federal 10.45, Avalone.